Vamos registrar então a nossa presença na Federação Ornitológica Brasileira, FOB, com o 69º Campeonato de Ornitologia. Você então que está assistindo, se inscreve em nosso canal, dê seu like, compartilhe e hoje vamos mostrar um pouco, um assunto mais diferente do que os pássaros mansos e sim todo um campeonato feito para analisar a beleza de nossos pássaros. Estou aqui na sede, agora vou fazer algumas imagens. Estamos na parte aqui do auditório, na parte de cima, vamos dizer assim, e eu quero mostrar a dimensão da FOB. Aqui dá para ter um pouco da dimensão da área de concurso, de campeonatos. Lembrando que tem uma ala enorme também, onde são feitas as vendas dos pássaros, que esse ano devido à pandemia não vai acontecer. Só o campeonato mesmo, o julgamento que começa amanhã de várias espécies, começando com canários, toda a linha de psittacídeos, agapornes, exóticos. Então amanhã começa o envolvimento de três dias de julgamento de todos os pássaros ornamentais exóticos. Então se inscreve em nosso canal, dê seu like e compartilhe. Hoje vocês estão conhecendo a Federação Ornitológica do Brasil, a FOB.